Eu logo entendi isso Senti no meu corpo uma coisa tão louca Que eu nunca senti Ele olhava a minha boca, ele olhava meu corpo Ele olhava em meu seio, olhava no meio, por dentro de mim No princípio o perigo, depois eu olhava, olhava Não tinha receio Muitas vezes nós fazemos o ensaio, preparamos o som Tá tudo correndo bem, os ear monitors funcionando, tudo bem Os monitors de chão, tudo funcionando Aí chega Bethany Aquilo muda Feedbacks, coisas impressionantes E ela já sabe disso Porque ela tem um magnetismo pessoal muito forte Mas faz que a outra quase não Bom dia tristeza Bom dia tristeza Não, eu acho que pode fazer, é só diminuir o acorde É, muito, tá todo cheio É, muito, tá todo cheio É, não tem certeza Tá? Onde que tá? Continua Não tem até esse meio clima, meio boate Não, é boate Mas o que eu tô dizendo assim, eu queria ouvir como é a introdução em blues e cair em samba e voltar pra blues Porque eu não sei se isso não dá uma, se der uma coisa engraçada, um engano, enganar a pessoa e cair no seu, eu acho que é lindo Se isso acontecer, eu acho que é bem bonito, vocês acham que acontece? Pode acontecer Entendeu, Jair, o que eu tô dizendo? Faz uma introdução de blues longe, aí cai essa vacação Bom dia tristeza Aí, a pessoa toma um susto, né? Nossa, essa... Obrigado.